O que é que está aí? Natália? És tu? Natal? Sim. E é? Priscila. O que aconteceu? A luz se foi. Já percebi, Torda, junto das pessoas cegas. Sabes que Priscila, está de rir? Não, desculpa nas cordas, como estás, não vem nos manar. Estava a dizer que cada vez que entro naquele camaninho ia ainda por cima às escuras. Ah, até que enfim, fez-se luz. Convoca uma reunião do Conselho de Administração com caráter de urgência. Está aberta a ação. Leitura da Ordem do Vídeo, ponto, primeiro tiro. Minhas senhoras e meus senhores, respeitá-las. Queridos fantasmas, isto não tem salvação. Hoje, se nada ação por este novo, sejamos tudo a culpa. Se o arco furou fúrdo, é fúrdo-me como... Minhas maçãs, desta luta... Para dizer a verdade, não compreenda-se a tua mania de provocar toda a gente. Sermos vermelhos não era já suficientemente perigoso. Não, ainda por cima era preciso sermos modernos e diferentes e... Ai... Outra vez esta dorzinha. No mesmo ciclo e à mesma hora. Não, ainda por cima era já suficientemente perigoso.